Quando me disseste que querias partir Simplesmente disse vai ser feliz Não me dei por vencido E com indiferença jurei não ter dor Mesmo que te veja com um novo amor Não vou ficar sem sentido Mas depois Quando por acaso te encontrei e depois Com alguém ao lado eu vi como dói O que não quis ver quando estavas comigo E agora estou desesperado Porque não te tenho mais da minha vida E aqueles tempos em que foste minha Fazem parte do passado Agora estou desesperado Porque já não volto a ter o teu carinho E a pouco e pouco vou morrer sozinho A olhar o teu retrato Agora estou desesperado Mas depois Quando por acaso te encontrei e depois Com alguém ao lado eu vi como dói Porque não quis ver quando estavas comigo Agora estou desesperado Agora estou desesperado Porque já não volto a ter o teu carinho E a pouco e pouco vou morrer sozinho A olhar o teu retrato Agora estou desesperado Agora estou desesperado Porque já não volto a ter o teu carinho Porque já não volto a ter o teu carinho Porque já não volto a ter o teu carinho E a pouco e pouco vou morrer sozinho Não volto a ter o teu carinho Não volto a ter o teu carinho Porque já não volto a ter o teu carinho Agora estou desesperado